Ele não pensou duas vezes. Quando pintou a oportunidade, Maurício a agarrou com unhas e dentes. Eu trabalhava na área informal, tinha alguns amigos que trabalhavam aqui, eles disseram que estava precisando, eu vim, fiz a entrevista, passei e fui contratado. A área da construção civil tem ganhado um novo fôlego no cenário capixaba, um setor que cresce no ritmo dos prédios. O Espírito Santo fechou 2018 com um saldo positivo na área da construção civil. Foram mais de 36 mil trabalhadores com carteira assinada. E 2019, promete, viu? Só nesse canteiro de obras aqui na serra, são 130 contratados. Funcionários que trabalham de segunda a sexta, que além do salário, recebem benefícios como ticket alimentação, vale transporte e plano de saúde. De 2018 para 2019, com o aquecimento da economia brasileira, hoje nós já estamos com um aumento de 41%. Então até no final do ano, essa projeção vai em torno de 80%, 78% a 80% de acréscimo de contratações. Na opinião do Sindicato da Construção Civil, o crescimento se deve à confiança gerada no mercado pela troca do cenário político nacional. Os empresários estão criando mais coragem para investir. A expectativa é que 2020 seja ainda melhor. Esse ano, na verdade, esse ano é exatamente o lançamento desses empreendimentos, ele vai acontecer, mas na verdade, economicamente, ele só vai ter reflexo maior no ano que vem. Exatamente o ano que vem, a gente acha que será um ano, de fato, bastante mais positivo, até porque a reforma da Previdência deve ser aprovada esse ano. Isso é um marco, digamos assim, de geração de confiança no empresariado. Maurício está feliz da vida. Com 15 anos de experiência no mercado, o que ele mais quer agora é aproveitar essa oportunidade e crescer na área. Eu estou aí, firme e forte, me doando ao melhor. Agarrar com unhas e dentes, né? Com unhas e dentes. E crescer.